Reduz um pro outro Eu me sinto assim, muito preso a você Você conseguiu fazer o que ninguém jamais pode E a Ju Pessoa, meu amor, meu amor, te entreguei tudo porque Eu te amo, tanto, tanto, te amar é meu maior prazer Me sinto num sonho, mas sei que você é real Não fico um dia, amor, sem te amar Feitos um pro outro, é assim eu e você A gente combina até no jeito de ser Eu fico nas nuvens, basta você me olhar Eu juro que eu não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim, muito preso a você Você conseguiu fazer o que ninguém jamais conquistou Meu amor, o meu mundo, te entreguei tudo porque Eu te amo, tanto, tanto, te amar é o meu maior prazer Me sinto num sonho, mas sei que você é real Não fico um dia, amor, sem te amar Feitos um pro outro, eu e você Te amar é o meu maior prazer Parece um sonho, mas sem você é real Meu amor, o meu mundo, te entreguei tudo porque Eu te amo, tanto, 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 te amar é o meu maior prazer Meu amor, o meu mundo, te entreguei tudo porque Eu te amo, tanto, tanto, te amar é o meu maior prazer E aí? Feitos um pro outro, eu e você Te amar é o meu maior prazer Parece um sonho, mas sem você é real Que até o grito de João Pessoa! Que maravilha! 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 Ah, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês Muito obrigada por essa banda maravilhosa me convidar pra participar Muito obrigada pro meu partner Me desculpe qualquer errinho E um beijão pra minha terra! Obrigada! Obrigado você! Obrigado por estar nesse DVD Por apresentar essa festa Você é uma pessoa simplesmente ímpar Você é perfeita E que Deus nos presenteie com pessoas como você Sempre, sempre, sempre Com cidade como essa Vamos de um beijão! Obrigado! Obrigado! Obrigado.